Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como farrapo O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu Um adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Oh, paixão Aí você machuca meu coração danada Por que Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te querido De um homem que te amava e te queria E quer me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu Um adeus deixou Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra tu depois Pra tu depois vir me tirar a vida Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que deu Um adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Diz pra mim Diga que mal te fiz eu Tchau Obrigado.